Começou nesta terça-feira, dia 16 de agosto, o período eleitoral para propagandas. A partir de agora até outubro, os candidatos estão autorizados a pedirem votos, a realizarem comícios, carreatas e, claro, utilizar também os meios virtuais para realizar as suas propagandas eleitorais, por exemplo. Para o primeiro turno, serão 46 dias de campanha, ações que se encerram em 1º de outubro, véspera da votação. O intervalo é menor desde 1994. Se houver um segundo turno, a votação será em 30 de outubro. A propaganda eleitoral para esta etapa será permitida entre os dias 3 e 29 de outubro. Neste ano, estão em disputa as cadeiras de presidente e vice-presidente da República, governador e vice, além de mandatos de senador, deputado estadual, federal e também o deputado distrital. Legenda Adriana Zanotto